Quem é você na época de prova, querido? Não sabe? Então vamos descobrir. Boa tarde, boa noite, bom dia. Eu não sei a hora que você está vendo o vídeo. Queridos, quem é você na época de prova? Aquela pessoa nerd que já sabe tudo, mas mesmo assim vai estudar porque quer mais conhecimentos e por isso. E é esse tipo de pessoa que você tem que ser, no caso. Ou aquela pessoa perdida que deixa tudo para a última hora e se pergunta, meu Deus, o que eu estou fazendo nessa escola? Ou o que eu estou fazendo nessa faculdade? Eu não sei nada. Ou você é aquela pessoa que está todos os dias presente na aula, só de pouco, porque a alma ficou em casa estudando. Mentira, dormindo. Ficou em casa dormindo. Ou você é aquele tipo de pessoa que eu esqueci. Ou você é aquele tipo de pessoa que está surtando porque deixou tudo acumulado, não sabe o que está fazendo, não sabe o que você quer da sua vida. Mas, a questão é, meus carinhos, você não pode deixar para a última hora e depois se queixar porque a culpa é somente sua. Se você deixou tudo acumulado, se você não estudou, se você deixou tudo para a última hora, não adianta culpar, professor, não adianta culpar ninguém, porque você sabia que tinha que estudar e não estudou. Então, meu anjo, não adianta culpar alguém quando a culpa é extremamente sua. Mas, o que eu quero dizer é o seguinte, queridos, não deixa para estudar na última hora porque você se ferra. Você não aprende tudo, você se desespera por estudar e aí você se ferra na prova. Então, o que eu digo é, estuda em momentos aleatórios que você não está fazendo nada, aquele momento você fica, nossa, não tem nada para fazer, tem sim, vai estudar. Nossa, tem vontade de cagar, vai estudar. Nossa, eu vou mijar, vai estudar. Nossa, eu vou lá ver o crush. Vai estudando no caminho para ver o crush. Ai, nossa, eu vou na igreja, estudo antes de chegar na igreja. Está lá na igreja, o cara está lá falando não sei o que, não sei o que, você pensa, nossa, é verdade, tem que estudar, estuda. Se bem que igreja é o alcalde santo, então, para quem acredita em Deus, né? Para quem não acredita, estuda do mesmo jeito, né, querido? Porque, segundo a ciência, você tem cérebro, então você tem que estudar do mesmo jeito, não adianta nada reclamar, né? E tudo só depende de você, meus anjos. E você não se dedicar, meu querido, hum, vai dar mal. Não adianta reclamar do professor, que o professor, ah, nossa, o professor é ruim, que o professor é chato, eu não sei o que eu vou fazer. Se você não dá didática, viu? Então, ele vai dar do mesmo jeito, não adianta reclamar com os meus coleguinhas, porque isso não vai mudar. A menos que vocês sejam fodas o bastante para tirar um professor. Então, o que eu quero dizer nesse vídeo é o seguinte, galera, ou você separa um lugarzinho para estudar, ou você reprova, queridos. Queridos, você está achando que é que é lindo? Queridos, você não precisa ficar reclamando das coisas, sabe por quê, linda? Porque a culpa é somente sua, querido. A culpa é somente sua. Não adianta ficar reclamando, nossa, meu professor é chato, querido. O professor não é chato. O professor está ali para dar suas matérias, e você não está estudando matérias. Porque, tipo assim, né, gente, se você não estudar matéria, tudo fica difícil. A prova fica difícil. Não adianta chegar lá para cá, ser de Cristo e a de amor e de esperança, só porque não vai dar certo esse negócio de querer ficar marcando no chute. Você vai... A única coisa que vai chutar é o seu futuro para longe, né? Porque você vai reprovar. Ok, isso foi meio maldoso. E você ficar chutando ali para falar, nossa, eu vou chutar. O que você vai chutar para longe é o seu futuro, né? Mas tá bom, gente. No vídeo de hoje, foi só isso. Mas eu pensei aqui, que tal nos próximos vídeos vocês fazerem umas... Vocês podem fazer umas perguntas aí no final desse vídeo, nos comentários dos vídeos, que eu vou responder no próximo vídeo. Eu não sei quando, mas eu vou responder. Então seria legal vocês interagirem comigo. Ah, beleza. Sou gente famosa e faz isso, tá? Beleza, eu não sou famoso, mas eu quero interagir com vocês. Então, esse é problema meu e não de ninguém mais, né? Então, vocês podem fazer perguntas. Eu não me importo que tipo de pergunta seja, eu não me importo que tipo de pergunta vai ser. Então, eu vou tentar responder todas. Se vocês não fizerem, eu respondo assim mesmo. Mas tudo bem, gente. Obrigado. E é só isso. Bye, bye, queridos. E lembre-se, estudem. Porque o seu futuro só depende de você. Ficar chutando matéria pra depois... Ficar acumulando matéria pra depois querer estudar. Não adianta, querido. Porque você só vai se queixar. Porque vai ter muita matéria acumulada, querido. E você só vai chorar. Porque não vai saber estudar. Sabe, eu estava observando e minha cara hoje está muito inchada, sério. Vocês não têm noção. Eu não sei o que aconteceu. Parece que eu levei uma surra de noite. Mas não é isso, gente. Pessoalmente, ela não é assim tão feia. Depende de quem olha, né? Porque, beleza, é questão de gosto de cada um. Então, se você falar pra mim que eu sou feio, eu vou falar tipo... Porque... Se eu não me acho feio, na verdade, eu me acho bem normal. E você vir falar que eu sou feio, eu não posso fazer nada. Isso é um problema seu. Porque gosto não se discute nas minhas anjas. Então, pessoalmente, eu não sou tão feio. Ah, você vem que tem vídeo meu pior por aí mesmo. Então, tá nem aí. É isso, né, gente? Obrigado por tudo. Boa noite, bom dia, boa tarde. Tenha um ótimo fim de semana, queridos. E lembre-se, queridos, você não é feio. Não admire a beleza dos outros sem desmerecer a sua. Não, pera, que? Não admire a beleza dos outros desmerecendo a sua. Porque não pode. Não pode. Não, pera, que? Obrigado.